Olá, no dia 7, vamos estar no Hotel Miragem para falar sobre Road Safety e o futuro da mobilidade. E esta senhora, que é a doutora Ana Tomás, que está aqui comigo, vai falar precisamente, e que é da Infraestrutura de Portugal, vai falar sobre o tema da mobilidade e das infraestruturas. Doutora Tomás, o que é que vai dizer ao pessoal que está lá a estar connosco? Exatamente, vou falar sobre as infraestruturas, vou falar no contributo das infraestruturas na segurança rodoviária e como é que as infraestruturas se vão posicionar face aos novos padrões e à resolução que temos a assistir na mobilidade. Nomeadamente na segurança. Nomeadamente na segurança, precisamente. Então, conto consigo no dia 7. Com certeza, lá estarei. E conto consigo também. Muito obrigado e até lá.